Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a ROX Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom LARAPIA em toda a linha ROX. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na ROX Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Caco! Eu quero que você trabalhe! Olha aqui, ó Caco. Olha aí, trabalhador demais, véi. Isso aí, Caco, vamos trabalhar. Vamos construir. Vamos construir, né? As pessoas estão morando, o nível de aprovação tá aumentando, as pessoas não têm mais fome, as pessoas precisam de renda, precisam de mercado. Temos um ataque para acontecer daqui a poucos tempos. Entendeu? Olha aqui, ó. Nosso lote residencial, ele já está acontecendo. Tá? O que é que eu posso fazer? Ó, o residencial aqui. Temos aqui o mercado próximo das casas. O barro duro tá em constante movimento, em constante crescimento, tá? Depois disso aqui, o que é que tá acontecendo? Não é super insuficiência, não importa. Produtos esportes. O pessoal tem que trabalhar no armazém. Ah, o pessoal no armazém. Deixa eu parar. O que é que tá a equipe aqui? Alimentação tá acontecendo, tá todo mundo bem. Olha só. Olha o Dama tá aí, ó. Caçador da porra, vai colocar pra vender. Agora, Moze! Eu acho que é um desastre aqui, né? Eu acho que é um desastre aqui. Entendido não Entendido não Ô Vicente, o que você tá falando com a minha mulher aí? Fala que é esse tal de Vicente não, pelo amor de Deus Véi, como é que eu construo armas? Eu não posso vender minha capa não Se eu vender a capa, como é que eu vou ser um sir? Fala Vitória Tá, os lotes residenciais já estão prontos, né? O Barro Duro tá bem O Barro Duro vive bem O Barro Duro vive em uma morada de paz Não existe famílias aqui Mas existe o espaço das famílias poderem residir Esse é que é o ponto importante A igreja tá já finalizando Esse é um ponto muito crucial Onde as pessoas estão aqui Esse aqui é quem? Ó, Caco Caco trabalhando Fé, Caco, fé Isso significa que a cidade Ô Vicente Ele está em constante desenvolvimento, tá? Se tem casas a mais do que pessoas Quer dizer que as pessoas podem vir para cá Que não vai ficar na rua Por mais que a gente tenha um assentamento de sem terra Cadê o sem terra? Caralho, sem terra foi Tiraram o sem terra? Ah, ligado Cadê o sem terra aqui? Vamos ver aqui, né? O mercado Combustível Variedade de comida Tecido Não tem ainda Não tem muita coisa, né? Mas olha só As pessoas estão trabalhando A alimentação tá acontecendo Mês de suprimento garantido Um mês Tá tranquilo As pessoas trabalham As pessoas sorrirem As pessoas são felizes Aqui em barro duro Pode fazer mais aqui, tá? Certo Agora É o seguinte Eu preciso da Da ajuda Como é que eu faço a porra Das armas? Não tem polícia Porque eu Não precisa Vicente Não precisa Não tem violência Então Ô Feu Cara Tem que ir pra casa Pro dois Caralho Trabalho Trabalho A parte Carinha Ué E dá pra fazer Mas por que Que eu não consigo A gente tem Resilência da casa Pra upar Nível da igreja Necessidade, velho Cara A igreja tá sendo feita, tá? Então Só falta uma igreja Olha Olha a família aqui Como é que tá a situação aqui? Tudo bem, né? Pelo mercado O pessoal tá trabalhando aqui A comida tá Sempre O estoque de alimentação Tá sempre alto Muito alto Daqui a pouco Vai começar a desmatar A loucura toda Eu tô entendendo É mais nada Ô Caco Vamos trabalhar Vamos resolver Essa porra aí As pessoas Querem rezar Bora Net Will Vou ter que vir aqui Vou ter que vir aqui Vou ter que vir aqui Olá Mademoiselle Will Poderia Trabalhar? Vamos acelerar Isso aí Ô Caco Tá achando Que aqui é a porra do supermercado Você fica enrolando com a porra da sacola Filha da puta Vamos trabalhar É por isso que não recebe salário Não trabalha Não recebe Trabalha Não recebe Igreja tá pronta Como é que tá a situação aqui Dessa casa Olha aqui Necessidades Demandas Qual a demanda dessa casa aqui? Pronto A gente já tem Igreja já Deixar um cara Rezando essa porra Quem que vai rezar Quem que vai ser o pastor Caralho Ó Leva geral cheia É necessário Famílias ociosas Para construir Libere uma Tá A gente já tem uma alimentação legal Por enquanto Eu vou Vou tirar um cara da caça Não mete na forma Piraguinho Um caçador Entendeu? Um caçador Coletores Vou deixar um cara Para coletar aqui Porra Aqui ó Tá tranquilo Escudos grandes Lanças Ele nada aqui Isso aqui Como é que funciona Isso aqui Viado Será que é o pedroca Do celeiro É Aqui Eu sei Deleiramente Precisa ter um cara Bicho Agora Então O Caco O Nildo E o Nightwheel Beleza E aí E aí Banco de tecido É o que tá faltando É isso Tô entendendo nada Viado Juro você Olaria Vamos dar pra fazer Olaria aqui Olaria Tem que sair em cima Do negócio aqui mesmo É aqui em cima Do negócio Como é que é Ou perto Em cima mesmo Vou colocar o terror Aqui Trabalhar aqui Tá Ô Caco Vamos trabalhar Vamos construir Aquela porra Daquela larinha ali Ô viado Vamos trabalhar Vamos fazer o procedimento Reserva geral cheia Aí quer dizer Que beleza O armazém Cadê o armazém O celeiro Trabalhar ali né Deixa pra lá Essa porra Temos várias comidas Aqui Tá tranquilo Como é que tá A parada aqui Cabana de coletores A dispensa Tá bem Tá bem Quem tá trabalhando Aqui na coleta Vi Júnior Newton Norminha Beleza Vi Júnior é índio Ele sabe fazer Esse negócio aí Olha aí ó Coletando Olha aqui Olha aqui ó Trazendo a coleta A coleta Olha a coleta Olha o pessoal Vindo aqui pra olaria Trabalhar Olha Olha o Caco Tão jovem Mas tão trabalhador Vou ter que falar Com ele aqui Tudo bem meu amigo Enquanto você vai lá Vou lhe dar algumas palavras Algumas palavras motivacionais Caco você é um cara Muito importante aqui Para essa empresa Entendeu Para ser limitado Da construções E com isso O Barro Duro Só tende a crescer Tá Meu querido colaborador Fico muito emocionado Pelo seu empenho Pelo seu afinco Em tudo que você anda fazendo Por aqui Puxa a igreja Agora vai construir Para o bem Para o bem do Barro Duro Para o bem dessa cidade Para que a gente consiga Crescer Prosperar E ser feliz Que é isso que importa né E o pessoal Tá chegando Para poder lhe auxiliar Então o Tweet já foi melhor Não importa Não importa se eles são São bonecados ou não Certo Certo Pedra Pedra Agora foda É isso aqui Como é que eu vejo Aquele negócio De De Para saber se o chão é fértil Onde é fértil Trigo e tal Descubra Onde é que é o barro duro Agora Onde é o barro duro Que eu me perdi Por aqui né Fora do mapa Zona mercantil Bicho Como é que tá a situação aqui Da Da olaria Só tem um antigo Trabalhando aqui Tá Na olaria A matéria-prima A gente tem 14 peles E só Isso aqui morre Daqui a pouco Acaba a mamata Eu tô ficando nervoso Eu tô com medo Que o barro duro Acabe Fiquei apegada Acontece Hawking Eu peguei o barro duro Tô com medo que acabe Vou chorar Vou chorar Porra é muito foda Você ver Você um gestor Ver a sua cidade Entendeu Necessitando das coisas Você não pode não fazer muita coisa Esse aqui Tem aquele jogo que o Zanfa jogou um tempo atrás Que era do cara fazer uma cidade É Se descalhar Preste Ô Vicente Onde é que ele tá Tu sabe dizer? Certo Tô aqui na situação 7% concluído O trabalho aqui Tá demorando Tá em dia Ô Yoshiro Demorando Temos alimentos ainda Tá? Os animais Infelizmente Eles estão Estão já acabando Aqui temos um caçador Temos ainda um acabando de coletores Temos pão Temos bagas Temos frutas Temos de tudo De tudo um pouco Tá? O pessoal da Temos o que? A quantidade de pedras Temos 30 pedras Dá pra fazer muitas construções ainda As pedras aqui são colossais A gente tem aqui também O posto comercial de rebanho Não faço a mínima ideia Pra quem serve essa porra Não tenho nenhum nome Gerente tem Eu sou o dono Dessa cidade Vamos adiantar aqui 4x Porque tá difícil Nessa brincadeira Vamos trabalhar Vamos prestar No passo Vamos prestar Esse passinho De puta E vamos trabalhar Suplemento danificado Pelo clima Não tem problema Temos em abundância Tá? Eu prefiro comprar Blue Deixa eu ver aqui Se o cara pergunta O preço do Vicente Vicente não diz não Né velho City Paname Esse aqui 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 Caralho Tudo é Meu Peraí Jesus amado Como é que joga? Caralho Peste velho 200 realio Tem uma lista né Tem no Game Pass Tem que acionar o Game Pass Só pra minha família Trabalhando ali Fabílio na correria Vai fazer o que Fabílio? O que você vai Fazer o que? Trabalhando na fazenda Tá trabalhando Na fazenda Trabalhadora Plantação de trigo Olaria Tá aqui A gente bota Uma pessoa Pra trabalhar E vamos Vamos trabalhar E vamos colocar As pessoas Pra trabalhar Fabílio não sabe Se trabalha ali Se trabalha na olaria Mas vai buscar As coisas Tá? As coisas Estão melhorando Eu tô Eu tô sentindo Que a minha cidade Vai ser invadida Em breve velho Isso é uma parada Que me incomoda Amazônia Na cidade cheia Amazônia Eu tenho que aumentar Isso aqui velho Como é que eu faço Pra aumentar ele velho? Vamos Como é que eu faço Pra aumentar Essa porra? Tem que demolir E fazer de novo? É É Leia Tendo avançado Aqui ó Aqui tá Todos os produtos Categoria Entendeu Cara Eu não vejo Mesmo não Véi Aqui ó Se é limitar Trabalho Pessoas Tem o que velho Uma caixa gigante Ah O que eu estava a dizer? Qual o lugar Notlag? Cara Entenda Eu não sei não jogar isso não Cara Tem que jogar isso não Véi Eu sou É buceta Junho tá trabalhando Estamos com Um estoque De provisões Muito bom Entendeu Os animais ali Eles precisam se recuperar Eu vou tirar esse Corno aqui da caçada Tá Esse aqui é o Vicente Não Esse aqui é o Pedroca O Pedroca tá ali pegando um pouquinho Por enquanto ele vai começar Só comer fruta Vieta da fruta Tá Quem achar ruim Que se resolva Temos um mercado gigantesco A gente pode fazer muitas coisas A gente pode fazer várias parcerias Aqui na cidade do Barro Duro A gente tem que se preocupar Porque temos um grande problema Exige combustível Mas o combustível Reserva de combustível Tá em 10 Exige combustível Beleza Cadê a porra da Fabiola Foi fazer o que? Foi pegar lenha né Foi buscar lenha no mercado Não foi Fabiola Isso Buscando combustível Boa Maravilhoso Tá Vamos trabalhar né Vamos resolver essa bronca aí né Então a gente tem essa construção aqui Que a gente vai ter que dar uma prioridade Um pouco mais alta Porque a gente precisa de espaço Pra colocar Pra armazenar Todas Todas as provisões Da nossa cidade né Então a gente não pode tá deixando desperdício Até porque as pessoas tem fome Tem pessoas que não moram aqui O nível de aprovação tá aumentando Moradia Tá acontecendo Temos variedade de comida no mercado Temos a nova igreja Que isso é muito importante Mas não tem missa Foda-se Você consegue entrar lá e rezar Em algum momento Vai chegar alguém na cidade Pra poder morar E falar Caralho Este é o lugar que eu quero morar É aqui Que eu sonhei em morar Esse aqui é o do avatar Caçador sem animais Limita de gílio Hum Limita de gílio Não tá de gílio não viado Já O cara já Não pô Os animais estão aqui ainda Vamos tirar a galera Da caça aqui ó Vamos embora Pedroca Fica calmo O que foi Bendes? Como começou o jogo? Eu coloco o nome dos caras A plantação de trigo não tem trigo Eu sei mulher Porque ainda Pessoazinho Construir a fazenda Entendeu? Eu vou Eu vou colocar aqui Não Agora não A gente precisa aumentar A gente precisa aumentar Com força total O armazém O armazém De fato Ele precisa ser construído O mais rápido possível O sino da igreja Começou a badalar Quem que tá na igreja? Ninguém tá na igreja Avançado A gente não pode fazer No tipo de coisa A gente precisa de serviço Na olaria Como é que tá a olaria aqui? Como é que já tá Rendendo alguma coisa? Cadê a olaria? Exige combustível E cadê a fabiola? Cadê as pessoas de olaria? Fazendo o que? Vicente tá fazendo o que? Olha o Vicente Carregando o pau Cadê o Anderson? Ele é louro pivete O Anderson Cara, o Anderson é um senhor Trabalhou no sol Não ficou foda O Anderson Ele é filho do Vicente Olha o Vicente Olha o pai Olha o filho O filho tem 75 anos O pai tem 40 Porra, essa Mas não se acostuma não Bonito Tem que voltar ao trabalho Tá? Entendi Lazuera É muito sol, né Essa daqui Deve ser a norminha, né É não Pega um do outro Velho Tô fazendo um boi aqui Assim, do nada Caiu a minha popularidade De novo Como é que chegou a 53% E as pessoas não Não cresceram na cidade Não era com mais de 50 Que os caras ficavam de boa? Temos aqui O combustível Tá aquecido As pessoas estão trabalhando Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é importante 96% Tá quase acabando Tá acabando Passando Dispensa Certo Eu acho que a gente Tá precisando Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Como é que eu vejo a demanda, viado? Como é que eu vou fazer A demanda em si, velho? A tabaca de tecido Tecido aqui, moço Ó Peço é large Eu tenho que ficar aqui Assim, ó Próximo a tudo, tá? Porque aqui a gente consegue mandar Pinga aqui Trabalha aqui Duas famílias trabalhando aqui Vai dar tudo certo, tá? Temos aqui 10 moradias Entendeu? O nível de aproveitamento Já tá começando a aumentar As pessoas aqui da Olaria Já vão começar a trabalhar Isso aqui é importante Pra caralho Pedroca, tá fazendo o que? Tá os seus Tá construindo o que, Pedroca? Tá construindo o que, Pedroca? O nível aqui, Pedroca Aqui é mais alto Prioridade alta Vamos trabalhar É celular de cortume A gente bota tudo aqui, velho Bem Um do lado do outro Um do lado do outro O que usa na Olaria Eu sei lá O que peste usa na Olaria Meu irmão O cara aqui se arrombe O cara é resultado Cara, os caras estão Com a porra Terminando a fazenda mesmo Como é que eu Como é que eu tenho Mandado os caras Trabalharem lá Não, já tá aqui Em cima da argila Eu posso ter argila já Vamos lá Agora vamos trabalhar Vou desenmar É boi Jabu, velho É muita coisa, velho Eu não sou jogar Esse tipo de coisa, não Vai tomar no cu Tem que mandar alguém Minerar e não construir Em cima da argila Agora deu a porra Quando eu falei Os caras falaram Não, pô Pode Pode botar o prédio Aí em cima do negócio Eu tô entendendo nada Eu tô perdido Véi A velha tá aqui Ó Ela vai pegar água Ela agora vai pegar água Vai buscar água Vai buscar água Ela pra quê? O que é que eu faço? Eu vou fazer um poço Aqui, um poço Tá, Fabíola? Um poço Um poço aqui Onde é que eu faço? Opoço mesmo Opoço aqui pertinho Não tem nem aqui não O poço é só lá Tá longe. Ok, quem jogou isso aí? Pênis, gente. Cara, a família acabou de mandar, viado. Ninguém quer trabalhar aqui não, né, velho? Tá abastecido aqui. Aí, beleza. Tá abastecido aqui, beleza? Tá aqui, vem pra cá. O que foi que eu fiz? Isso era pra ficar aqui em cima. Tá, certo. Vamos demolir. Demolir essa porra. Já entendi, tá? Assim. Existe uma parada chamada explicação e ninguém me deu. Baixa a ler. Tem que ser aqui assim. Aqui tá bom. Tira da estrada. Tira a estrada. É a estrada que tá fazendo a parada acontecer. Caralho, velho. Como é que eu tiro a estrada, velho? Tem não. Não tem não, mano. Tem uma igreja de ninguém. Oi, parceria. Você não vai cair em cima porque tem madeira da última construção que você deletou, tá? Pra tirar essa porra daqui Tem que mandar o pessoal do armazém ou do... Não era nem a estrada Não Tá vendo aí? Isso aqui é foda Isso aqui é o... Sabe qual é o foda? O povo que manja de saber o jogo Diz que sabe, mas não sabe de porra nenhuma Ah, mas ali é só você ver que tem madeira ali, né? Jabô Quanto jogo de gerenciamento eu já joguei na minha vida, Jabô? Cara, nem sua vida é gerenciada, imagina jogando Então, Jabô, então já fica ligado aí que o negócio é complicado, velho Ué, mas você quis ser Lorde? Pronto Bora, velho, tá agoniado Temos uma estrada, tá? Tá agoniado com o quê? Hein? Tá agoniado com o quê? Amazém Como é que eu faço pro cara ir buscar o negócio lá? Queria saber quem a gente elegeu a ser... Ah, bô Olha o nível da aprovação aqui, ó Cinquenta e dez por cento, meu amigo Ah, isso aí é o pra mim, já e o mid O mid não tá aqui ainda, não Tem dois pra aprovação... Tá roubando Não, bô Tô roubando Tá roubando pro caralho Não, 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 não A sua tá quanto? Na minha? É Tá trinta e cinco Ah, já, bô Isso aí eu vou até agradecer o mid Que mentira eu gosto quando eu conto, tá? Ué Tô quer... Chega o Jair, me deu